E como é que estão os seus planos aí? Quero saber se você pensa naquele salto de 7,26 lá, se dá pra até o fim da carreira repetir alguma coisa tão espetacular, né? Que foi o maior salto que a Malrin já deu. Até hoje ainda um dos dez maiores saltos da história, né, Cleverson? Do mundo, é verdade. É, talvez um dos dez maiores saltos ainda. Que é uma coisa assim, tem mais de dez anos, né? É. É um salto que continua com essa importância, vamos falar... Tem 14 anos já. Foi em 99. Foi em 99. O ano que você explodiu, né? Foi o ano que eu apareci, na verdade, né? Porque eu explodi e continuei explodindo. Até 2002, 2008. Não, mas o ano que você faz, 7,26, ganha duas medalhas de ouro, duas de ouro no PAN, né? Não, uma de ouro e uma de prata. Uma prata, prata na barreira. É. Acho que você explodiu ali. É verdade. Pois muita coisa aconteceu, né? E a Malrin segue aí esse trabalho do Salto em Distância representando o Brasil. Deixa eu dar uma passada rápida pelo noticiário. Agora a gente volta a falar de atletismo, começando aqui pelo basquete, né? Também mais um pouquinho de atletismo antes de passar a bola para o Patrick. E hoje pela manhã, o Band Sports transmitiu o World Challenger League direto do Ninho de Pássaro em Pequim. E não só foi Alisson Félix que fez festa para os Estados Unidos. Nos 110 metros com barreiras, o americano David Oliver disparou e terminou na primeira colocação com um tempo de 13 segundos e 15 centésimos. De quebra, Oliver ainda estabeleceu o melhor tempo do mundo em 2013. Faz uma prova espetacular. Na prova dos 100 metros feminino, a nigeriana Blessing Ogakbari dominou a prova e venceu a disputa com o tempo de 11 segundos e 3 centésimos. Entre os homens, o campeão olímpico em Atenas e bronze em Londres, Justin Caitlin, foi o mais rápido com o tempo de 9 segundos e 90 centésimos. Nas provas mais longas, domínio queniano. Nos 3 mil metros com obstáculos, o lugar mais alto do pódio foi para Hilary Ego. Nos 1.500 metros para mulheres, duelo entre as compatriotas Eunice Sun e Mary Curia. Melhor para a Sun, que com um sprint na última curva, conseguiu a ultrapassagem para vencer a prova. Outro duelo emocionante entre atletas do Quênia aconteceu nos 800 metros rasos. Alfred Ego, de vermelho, e Edwin Malley, de amarelo, completaram a prova praticamente juntos. Mas, após analisar as câmeras, a vitória foi dada para Ego. Num finalzinho ali, quase na linha, né? Pois é, foi 2 centésimos segundo Ego. Tem uma estratégia de prova sempre para deixar para o último minuto. Dessa vez ele deixou para o último milímetro. Mas a estratégia é isso? Estratégia, ele corre atrás, ele corre sempre atrás e tenta passar na reta. Mas ali deixou o cara abrir muito, ele ficou encaixotado na última curva, conseguiu no finalzinho ainda buscar, né? O atleta foi perdendo o equilíbrio que estava na liderança e Ego conseguiu ultrapassar em cima da linha. Antes do nosso intervalo, só para a gente aproveitar aí, teve prova boa no salto em distância também, no masculino, né? Pois é, no masculino, o atleta que já havia vencido, o chinês que havia vencido o Li. Diamond League, né? É, que a Diamond League foi em Xangai, com 8,34, saltou 8,31 aí. A gente teve também o Irving Saladino saltando, mas saltou 7,60 e pouco e agora saltou 7,44. Não está tão bem ainda, mas a temporada está começando agora, né? O World Challenge e a Diamond League que vem da Ásia agora, vai para os Estados Unidos. Quando chegar na Europa é que vai ser mais forte, né? Inclusive a gente quer saber da Malhe se ela está listada para alguma Diamond League esse ano, como é que está? A princípio não, a princípio eu recebi convites para estar participando, mas eu não estou preparada, não dá para dar a cara tapa assim de graça também. Esperar um pouquinho mais. Dá para esperar um pouquinho mais, a gente faz uma temporada em Dora, na Europa agora, dia 13, né? Que a gente viaja e fica uns 20 dias mais ou menos. Vamos para a Madrid? Para a Madrid. E lá as competições acontecem, acho que se eu estiver preparada, convite é o que não falta. Então eu vou tentar entrar em alguma prova se eu estiver bem preparada. Em Madrid você tem um centro de treinamento que essas condições são excelentes. Espetacular. Eles têm até um centro médico dentro de um espaço indoor, de uma pista indoor que eles têm lá. E tudo à disposição nossa. Então não tem como a gente achar ruim, entendeu? Eu faço toda a minha preparação pré-competição, pré-competitiva em Madrid porque é um centro que, nossa, dá inveja. Você sabe que uma das coisas que pega muito nesse sentido é que material esportivo para trazer de fora é muito caro. É, isso é mesmo. Se não tiver isenção fiscal, até 2016 pelo menos, para que os centros de treinamento se equipem, vai ser muito difícil montar centros de treinamento no Brasil. E a gente precisa agora disso, né? Então isso precisa de uma vontade política também para que se... Para facilitar um pouco. Para facilitar, que se corte os impostos aqui. Ou isenção fiscal para importar ou estímulo para produzir bem aqui. Para produzir bem. Eu acho que seria até mais legal, mas eu sei que é mais difícil, né? Para você desenvolver a indústria do equipamento esportivo aqui dentro. É verdade. E aí, claro, o que a gente passa é consumir mais, né? E a gente tem dificuldade em trazer. Porque a gente pode trazer medicine ball, um aparelho que mede a velocidade do atleta na pista. O tempo que você sai do chão levantando uma barra de peso com o mesmo peso que você tem, o mesmo peso do teu corpo. Então tudo isso lá fora é caro, mas é muito mais barato do que comprar aqui. Então a gente tenta importar, a gente tenta fazer, mas parece que é muito difícil conseguir as coisas aqui. Parece que jogam contra. É, isso não pode acontecer, né? Não pode, não pode. É uma coisa que a gente tem pedido já há algum tempo para as autoridades brasileiras. E, enfim, vamos continuar gritando aqui enquanto a gente tiver voz, para que as coisas mudem e cobrando tudo que a gente puder, né? Vamos voltar já já, uma parada rapidinha e daqui a pouco tem mais com a Mauro Imagem, mais do atletismo aqui no Magazine Band Esportes. Estamos de volta com o Magazine Band Esportes. Vamos dar mais uma passada pelo noticiário e a gente completa a conversa sobre atletismo nessa terça-feira. Renata, a Mauro em 2002 também estava entre as melhores do mundo e em 2013 continua brigando para ficar entre as melhores do mundo, né? Exatamente. Quando você olha assim para trás, você se impressiona ou você encara isso com naturalidade? Com naturalidade e eu sempre penso que poderia ter sido melhor. É mesmo? É difícil falar isso, né, para uma medalha olímpica de ouro, né? Mas eu sempre acho que alguma coisa faltou, sempre poderia ter sido melhor. É, você tem uma passada rápida aqui pelos seus resultados, salto em distância, né? Com o principal, um ouro olímpico, uma prata em mundial indoor, um bronze em mundial indoor e você tem três ouros pan-americanos. O que é esse mais? O que mais que você queria? Ah, eu falo de resultado, né? De marcas? De marcas. Em Pequim mesmo, eu tinha condições de saltar muito longe. Eu ainda cochichei no ouvido do amigo meu, do Jeffão, né? Falei assim, ah, Jeffão, eu quero quebrar o recorde do mundo. Pô, que legal. Porque o salto que eu saltei 704, eu peguei a tábua inteira, tudo, mas talvez eu tenha me impressionado com o salto e tenha deixado, tipo, tenha administrado de uma outra maneira, só pela medalha e não pelo salto longe, né? Na hora ali. Mas ali eu sabia, quando eu saltei o primeiro, eu falei, Nelly, eu rodei. Eu acho que eu tinha condições de saltar muito mais longe, né? E hoje a gente analisando, claro que teria condições, se segurasse um pouquinho mais o joelho, teria mais tempo de voo e seria um salto escandalosamente grande, assim, pra mim. Que bom, né? Eu tô imaginando aí que a gente ainda tem a condição de ver a Malrin saltando aí, pra mais de sete algumas vezes, brilhando nas grandes competições. Qual é a condição das adversárias dela hoje, Cleberson? Qual é a encrenca que a Malrin vai encarar na hora que ela estiver voando de novo? A grande vantagem que a Malrin tem sobre as demais é a experiência e a longevidade. De 99, onde ela fez o 726, até o último ano, 2012, que ela saltou 685, foi o seu melhor resultado ano passado. Todos os anos, exceto 2010, que não foi uma temporada tão boa, ela saltou mais... Porque tinha voltado de cirurgia, né? Exatamente, tinha acabado de voltar, né? No joelho, né? Então não foi uma temporada tão boa, acho que ela saltou 640 e alguma coisa. Mas todas as temporadas ela saltou mais de 680. A maioria delas mais de 690. E as melhores temporadas mais de 7 metros. 7 metros é uma marca que define muito, dá medalha em qualquer competição de nível mundial. Inclusive os campeonatos mundiais, na primeira etapa da Mondo League, nós tivemos três atletas passando dos 7 metros, inclusive a Brittany Reese saltou 725. Mas o vento estava muito forte a favor, o que colaborou, assim, demais para a prova. Mas eu sei que a Genay De Loche está muito bem, iniciou a temporada muito bem. Isso não quer dizer que ela vai chegar bem no campeonato mundial. Apenas é o início da temporada. A gente viu muito atleta começando mal, mas provavelmente estão em fase de crescimento e vão chegar bem no campeonato mundial de Moscou. E a gente espera que a Mauro é primeiro, né? Agora está na busca pelo índice. E que ela faça essa crescente para chegar no campeonato mundial saltando mais de 680. Isso já é suficiente para credenciar ela a mais que uma final e brigar por uma medalha. Porque até lá, muita coisa muda, muita coisa acontece. Mas tem muita gente saltando mais de 7 metros. Ela está acompanhando, ela sabe disso, né? Mas ela também sabe tranquilamente que isso não significa que todo mundo vai estar saltando mais de 7 metros. Porque isso não acontece nas grandes competições. Até mesmo na Olimpíada de Pequim, né? Tivemos a portuguesa, a Naide Gomes, que ela tinha o melhor salto do mundo, 7,12. Ela saltava 7 metros em toda a competição. Todas. E saltou 6,60 e não foi para a final na Olimpíada. Então, acho que conta muito a experiência, a cabeça e a preparação. Você juntar a sua preparação física com a experiência e a mentalidade de você estar dentro da prova, encarar como campeã, assim, muda muito, muda muita prova, muda. Que bacana. Maureen, foi muito legal te receber. Obrigado pela visita. Ai, já acabou. Estava tão gostoso. Acabou, acabou. Foi rapidinho. Mas você, por favor, volte. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada. A tua carreira, como sempre, com muito carinho. Obrigado pela visita. Obrigada. E ótima sequência de temporada. Obrigada, obrigada pelo carinho. Quero mandar um beijo para o pessoal de São Carlos, que está acompanhando. Meu pai, minha mãe. Um beijo para o pessoal de Pinhal. E para os meus amigos, né? Que estão aí. Para a oportunidade de mandar beijo aí, dar um olá para o São Paulo. Ó, estou aqui. Atenção, hein? Tenha uma campanha olímpica a fim de seguir voando aí no salto à distância. Cleber, senhor. Se tiver uns 10 segundos, eu queria perguntar para a Maureen. São Carlos está construindo uma pista de borracha? Já tem uma pista pronta? Estão construindo. Eu vou na sexta-feira, inclusive, eu estou indo para São Carlos para verificar a situação da pista. Então você está envolvida no projeto? Eu estava envolvida no projeto. Aí mudou a prefeitura de São Carlos. Eu quero me envolver de novo, porque eu quero muito que essa pista saia. Que legal. Isso é importante. É importante que com o seu prestígio você traga esse tipo de... Porque São Carlos é a sua terra, né? A sua cidade natal. Você pretende voltar para lá? Eu queria muito competir em São Carlos antes de encerrar a carreira. Porque nunca... As pessoas em São Carlos nunca me viram competir assim... Legal. Pessoalmente. Eu acho que seria muito bacana para mim. De repente está aí a oportunidade, né? Obrigado, Cleberson. Agradeço. Espero contar com a audiência do público do Bande Esporte, porque essa semana nós teremos no sábado o Diamond League de Nova York. E maio e junho será um mês do atletismo, dois meses de atletismo no Bande Esporte. Toda semana teremos eventos de atletismo aqui. Valeu. Muito obrigado, Maureen e Renata. Amanhã a gente volta com mais Magazine Bande Esporte em destaque. Afinal, da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Não percam, a gente se vê às sete. Valeu. Valeu.